Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Faz tanto tempo que você se apaixonou, tentou se aprisionar, tentou se modificar. E o que eu vou fazer? Diz pra mim. Uma hora eu te conheço tanto, outra hora você já é outro. Podemos dançar simpática, se você dançar, eu danço, se quiser só chamar o nome. Você só precisa tentar. Você não deveria, mas o que eu queria foi tanta fantasia, por que dizer que não? Você não notaria que tudo acontecia, com um amor sem medida, por que dizer que não? Você não deveria, mas o que eu queria foi tanta fantasia, por que dizer que não? Você não notaria que tudo acontecia, com um amor sem medida, por que dizer que não? Deixa eu te dizer rápido assim, se não me diz algo não vai conseguir, se não me diz algo já perdeu chance, se fica calado um Deus já morreu pra mim. Faz comigo o que quiser, serem tudo o que quiser, se não aguentar é do pé. De Deus não é pra mim. Chave, curre, perigo, puxa, tenho um pouco de atitude, quero tudo, não cruz. É difícil de entender. Quando então se ame pra alguém, chega o ponto de se doar pra alguém, ele te usa mais do que uma vez, se não, vai depois disso talvez. Por que dizer que não? Por que dizer que não? Você não deveria, mas eu não deveria, foi tanta fantasia, por que dizer que não? Você não deveria, mas eu não deveria, por que dizer que não? Uma coisa imitiva, por que dizer que não? 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 Por que desempregada? Por que desempregada? Você não deveria, mas você não deveria Por que eu conhecia? Por que desempregada? Você não deveria, mas você não deveria Por que desempregada? Por que desempregada? Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!